Sou um pouco árabe Vivo das paixões, das gerações Por Andaluzia, eu já cansei de andar Trago no meu canto glórias ancestrais E posso morrer de amor, titano eu sou O que eu tenho de índio Vai compartilhar tes ilusões Triste na floresta e que nasceu pra amar Meu Deus, que pecado O que o homem faz ao desfazer de tudo O que o índio é Eu sou perco ainda Pra não contar com milagres E na ousadia Almejar a mais Sei que a vida é dura Mas ela é justa também E é só Só quem faz tem Quero saber o quanto você tem Você é, você quer, você pode Se não se render Chega lá E aí Se inscreva no canal Sou um pouco árabe Vivo das paixões, as gerações Por Andaluzia Eu já cansei de andar Trago no meu canto Foras ancestrais e posso morrer de amor Gitano eu sou O que eu tenho de índio Vai compartilhar desilusões Triste na floresta E que nasceu pra amar Meu Deus, que pecado O que o homem faz Ao desfazer de tudo O que o índio é Eu sou negro ainda Pra não contar com milagres E na ousadia Almejar a mais Sei que a vida é dura Mas ela é justa também Que é só Só quem faz tem Saber o quanto você tem Você é, você quer, você pode Se nascer uma vez Chega e cala É É Já que nasceu vai tudo e tudo bem Você nasceu pra tudo e tudo bem Nem queira saber o quanto você tem Você é, você quer, você pode Se não se render Chega lá Já que nasceu vai tudo e tudo bem Se nasceu vai tudo e tudo bem Se nasceu vai tudo e tudo bem Se nasceu vai tudo e tudo bem Nem queira saber o quanto você tem Você é, você quer, você pode Se não se render Você é, você quer, você quer Chega lá